Pois é, estamos de volta e depois de várias tentativas, finalmente foi definida a empresa que vai fazer as obras de reforma do prédio da Antiga Mugiana, no alto da estação, uma das importantes regiões aqui da nossa cidade. A estação, inclusive, ela já teve a abertura dos envelope durante os últimos dias e essa empresa, que foi a única a apresentar as propostas, foi a vencedora desta licitação, com o valor que passa de R$ 2.900.000. Vai ser feita toda uma obra de revitalização neste prédio, que é um prédio histórico da cidade, que fica numa das regiões privilegiadas, que é a região da estação, motivo de muitas reclamações, que, inclusive, chegou a ser cercado devido aos moradores de rua que tomavam conta de toda essa área e há aí a pretensão para que seja feita uma obra moderna para revitalizar da vida, favorecendo a comunidade e também os comerciantes. O prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre o que vai ser feito. Vamos ver. Tivemos a abertura do processo, das propostas, dos valores para as obras de revitalização da Antiga Estação Mugiana. Uma única empresa se habilitou para os serviços e apresentou um valor de cerca de R$ 2.900.000,00 para realizar todas as obras. Esse valor, inclusive, está abaixo daquele valor da primeira licitação que abrimos. Olha só, essa é a terceira licitação que fizemos para poder revitalizar aquele prédio. As outras duas deram desertas e apenas agora conseguimos uma empresa interessada em fazer o serviço. Agora, a proposta dessa empresa vem para análise técnica e, em mais ou menos 10 dias, a gente deve concluir os procedimentos previstos na legislação para assinar o contrato e, depois, início de obra. Pois a gente torce realmente para que essa obra seja feita, para que realmente o prédio seja revitalizado e que os comerciantes e moradores ali daquela região da estação tenham a atenção devida nos últimos anos. Uma das regiões comerciais mais importantes aqui da nossa cidade. Temos o centro, temos os corredores comerciais e tem a região da estação que precisa realmente desse trabalho e a gente vai continuar acompanhando e traz todos os detalhes. A proposta de se fazer um boulevard, de se fazer um mercadão popular ali em toda aquela região do prédio da Antiga Mugiana, além de outras obras de revitalização na praça, no terminal de ônibus, naquela região tão importante para a cidade.